Boa noite meus amigos, estamos aqui no ginásio de Piranji, é a estreia do Pindorama Futsal nas Olimpíadas Regional de Piranji, Pindorama Futsal e Palmares Paulista, que vai começar o jogo, tá aí a bola está rolando aqui no ginásio de Piranji, toca na bola o time do Pindorama Futsal, Gustavo batou a lateral para o Felipe, o Felipe tocou para o João Vitor, o João Vitor riscou de longe, espalma o goleiro de Palmares Paulista, Felipe tocou ali para o Miguel, Miguel ali brigando, pegou, chutou para o gol e o goleiro defendeu, mandou para a linha de fundo, escanteio para o Pindorama Futsal, o Palmares Paulista chutou para o gol, defendeu ali o João Vitor, e lá vem o Palmares, chutou para o gol e o João Vitor dá um tapa na bola, manda para a linha de fundo, escanteio para o Palmares Paulista, pegou ali, chutou, pegou no Gabriel, sobrou ali para o Guilherme, olha o Guilherme, opa, 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 foi pegado o Guilherme ali, falta para o Pindorama Futsal, vai bater o tiro livre, o Manjinha, tem que preparar, vai tomar uma distância grande ali, o Manjinha, vai apitar o juiz, vai autorizar ali, o Manjinha, vai bater o tiro livre, vai o Manjinha, bateu, bateu o tiro livre, chutou para fora, jogando o Pindorama Futsal, sobrou para o Felipe, pegou, chutou para o gol do Pindorama Futsal, Felipe Saravali, abre o placar aqui, no ginásio de Piranji, nas Olimpíadas Regional de Piranji, 1x0 o Pindorama Futsal agora, vai começar o segundo tempo, tá aí, já toca na bola o time de Palmares Paulista, 1x0 para o Pindorama Futsal, lá vem Guilherme, levou no pé direito, chutou para o gol, espalma o goleiro de Palmares, é escanteio para o time do Pindorama Futsal, bateu ali o escanteio, olha o gol, salva de novo o goleiro de Palmares que sai jogando já, lá vem o Felipe, pegou, arriscou de longe, a bola passou perto do gol do goleiro de Palmares, lá vem o menino de Palmares, pegou, chutou para o gol, espalma o João Vitor, é escanteio para Palmares, lá vem jogando o goleiro de Palmares, chutou para o gol, teve o desvio, gol de Palmares Paulista, chutou o goleiro, teve o desvio, matou o goleiro o João Vitor, empata o jogo agora, tudo igual 1x1, vem tocando a bola os meninos de Palmares, olha a tabelinha, pegou, chutou para o gol, gol de Palmares Paulista, vira o jogo para cima do Pindorama Futsal, 2 para o Palmares Paulista, 1 para o Pindorama Futsal, jogando ali o Felipe, deu um toque aqui para o Felipe, rei, chutou para o gol, gol do Pindorama Futsal, Felipe Reis, de Felipe para Felipe, empata o jogo, deixa tudo igual de novo, já estamos no finalzinho, vai jogando ali o time de Palmares, deu ali de cabeça, pegou ali, dominou no peito, o Japito Juiz termina o jogo, 2 para o Pindorama Futsal, 2 para o Palmares Paulista, final de jogo, aqui em Piranji, daí você vê toda a galera, o ginásio de Piranji lotado, toda a moçada aí, de Piranji, marcando presença, aqui, nas Olimpíadas Regional, de Piranji, tá aí ó, toda a moçada aí, vindo, marcar a presença, para assistir, os jogos, das Olimpíadas, de Piranji, Pindorama 2, Palmares 2, foi um grande jogo, e até a próxima, se Deus quiser.